E aí, ex-namorada de Eduardo Bolsonaro diz que ele tem nojinho de sexo oral, pênis pequeno e ejaculação precoce. Pegou o pesado. Fala galera, Patrícia Lelis ficou famosa quando se intitulou ex-namorada de Eduardo Bolsonaro, filho 1, 2 ou 3, não sei, do Jair Bolsonaro. E também já foi namorada de Marcos Feliciano, até acusou ele, o Marcos Feliciano, de ter estuprado. Mas, essa polêmica de hoje é bem grande, pô, que vergonha, não sei se é verdade ou se é mentira, a moça postou no seu Twitter. Nós mulheres merecemos mais do que homens, idiota, babaca, com mentalidade de criança e com um micropênis, isso mesmo. O feminismo é tão lindo que nos ensina até isso, não aguenta 3 minutos, nem umas piadas e já vai chorando pro papai. Hum, família Bozo. Bom, Patrícia Lelis ficou famosa, todo mundo fala, ela já falou até que os irmãos Bolsonaro são maconheiros, a gente postou aqui quando isso aconteceu. Mas, eu acho que a moça pegou um pouco pesado. Dizer que o cara tem micropênis, que tem ejaculação precoce, hum, babaca, criança, pegou um pouco pesado. Você concorda? Você discorda? Tem muita gente nas redes sociais comentando o assunto, procurando na sunga dos filhos de Bolsonaro algum volume, ou pra dizer se a moça mentiu, ou pra falar a verdade, mas eu acho que ela levou o assunto para o lado um tanto quanto bem pessoal. E você, concorda? Discorda da moça? Será que ela só quer fama mesmo, como diz o Eduardo Bolsonaro? Ou será que, sendo atacada, ela revidou no tamanho exato? Curte, comenta, compartilha. Bloco social. Tchau, tchau.